se expor. Então, pra pegar, pra chegar até esse boneco, precisa ter algum outro boneco que avance. Então, o Bunny seria uma escolha muito interessante. Mas já vemos ali, ó, garantido um Paquito. Paquito que tomou o buffzinho, né, que tá mais forte. Mas eu acho que agora, talvez, ele possa ser um pouco versátil. Tanto na XP quanto na Jungle, não é, CB? Ó, me surpreende que é um herói que não tá vindo com skin, né, então tá sendo bufado do nada. Diferente aí de uma macha, né, uma skin nova, um buff, né, e de repente... Observações, né, a parte... De repente, uma skin nova aparece, uma suspeita de skin ali, vamos bufar, por que não, né? Não, mas o Paquito tem ali, ó, uma historinha de uma skinzinha que vai lançar... Ih, então já sabe pelo estilo. E já ouviu essa historinha por aí. Mas... Vamos lá. Até lá, o que a gente vê da Dream Max é praticamente a ideia do que teve uma RRQ num jogo passado, entre aspas, né? Ainda assim, com uma linha de frente um pouco melhor, com muito controle, e dessa vez ali, pelo menos, são três linhas de frente, né? Diferente do que a gente viu na Dream Max, que foi um carry na selva. Ao menos que, de repente, o Jump cisme de fazer o Magnevere com itemização mágica. Ah... Não... Eu acho suspeito, mas pela itemização nova... Ali que tá na mão do Jump, sim, vão colocar o Shukaku pra rotacionar com o Cufra. Eu acho que vai ser mais esses piques padrões, né? A formação padrão que a gente tá habituada. Só falta, né, a gente ver qual é o último pique da RRQ pra sentir também, entender aonde esse Paquito vai jogar. Mas eu consigo visualizar muito bem dividido, porque não faria sentido colocar outro boneco. Então, Paquito na mão do Sr. Tekashi e Martes na mão do Sr. King. Bom, gosto das duas comps. E agora quero ouvir de vocês se tem alguma compzinha preferida que logo mais já tem partida. Olha, quer começar, Wayne? Cara, me agrada o pique de Paquito. Eu acho que pra trocar, eu meti a peli contra a Teriza, ele vai ter uma certa vantagem, né? Logo quanto o Teriza, que tem um early game muito bom, né? Tem uma facilidade de crescer no começo do jogo um pouco melhor. O Paquito, ele vai entrar muito bem ali. É uma resposta muito boa. Porém, a composição da Dream Max tá bem quente aí, viu, cara? Bem quente. Cara, eu particularmente tô 50 e 50 nessa, viu? Eu gostei muito da finalização aí de pique de Martes de novo, porque ele joga muito bem contra a Guinevere, né? Porque ela pula, ele pode cancelar, enfim, ele joga em dois tempos. Agora, a RRQ que tá vindo com a proposta de defesa, né? Agora, com essa proposta de defesa da RRQ, vamos ver se a Dream Max consegue se adaptar bem. E agora mudou, né, o estilo de jogo. Mudou o estilo de jogo, mas o que não muda é que a gente vai pôr um jogaço na tela pra vocês aí da MPL. Então, última partida entre Dream Max e RRQ Akira. E aí, vamos que vamos, Henrique, você vê que carinha mais linda a sua, tão linda quanto essas compis que estão aí, pra vocês verem. Benizão, deixo com você, faz aquela chamadinha. Vamos lá. Vamos lá, então, pra essa segunda partida dessa segunda semana, hein? A MPL Latam começando, nesse momento, em vantagem, a Dream Max. O que é que rolou aí? Mas já? Mas já? Que louco! O quê? Mas já? A gente nem viu. Rapaz, Plus Prod, então, nas mãos da equipe da Dream Max. Como? Eu não sei. Mas quem tá em vantagem ali, nesse primeiro instante, foi o Yuji, né? Yuji Style. É, e os dois mids gastaram flash, hein? Deve ter tido briguinha. E provavelmente, a Novara deve ter tentado disputar pressão no mid. E, gente, vocês sabem como é disputar pressão no mid contra a Lili, né? Aí não dá. Aí foi punido, né? Nossa, então, estamos vendo uma RRQ diferente, hein? Ou talvez, estamos vendo uma Dream Max, de fato, a altura. Bom ponto. E eu acredito que seja isso, viu? Também, também acredito. Um time muito bem elaborado, muito bem montado. E tem brigado aí, já desde outros campeonatos anteriores, a MPL Latam, nas cabeças, né? Vamos ver como é que vai ser aí a disposição da RRQ pra parar esse engage inicial aí que fez a Dream Max na partida passada. Cara, mas eu vou te falar que eu tô olhando o top aqui. Olha o Paquito que, teoricamente, sendo um duelista, era pra ter pressão, já tá com menos de meia barra. Pois é. Não sei o que rolou, mas o Gu tá por ali sendo pego, obrigado a recuar, gasta o recurso do flash, consegue se reposicionar embaixo da torre, Jump Style, chega pra dar aquela somada ali. O Tekashi foi machucado ali, a trocação era dele, né, Nix? Cara, era pra ele. Mas, assim, não vou mentir que o Gu acabou errando um pouco o posicionamento e foi punido e ainda perdeu o flash por isso. O que pode ter, assim, na minha visão, garantido muito a Tartaruga aí pra RRQ, porque, pô, ter eles assim, flash shoot faz uma diferença, viu? Pois é, início do jogo, 2 minutos e 10 segundos. Vem com calma ali, né? Vem com calma a Dream Max, gastou os recursos importantes ali. O Gu, ele já tem ultimate novamente, pode ser que o Gleizo engajou pra ali o Shukaku, tentou sozinho, gastou por ali, vai tentando retornar o Dani Macinho pra cima dele. O Gu garante abate na Tartal, quem diria? Não precisa de caçar. TK já responde muito bem, manda go de base, consegue o primeiro abate da RRQ. A altura abriga, mas a Tartal cai de novo, de novo, nas mãos da equipe da Dream Max. Olha, sinceramente, eu ainda acho que essa Tartaruga foi melhor pra DMX. Eu não esperava, o Gu ainda conseguiu garantir a Tartaruga ali, sem flash, sem smite, garantir a Tartaruga. O que era pra ser uma luta extremamente perdida, pra DMX acabou virando só uma kill ali, pra cada, né? No caso, só pra RRQ. Eu ainda acho que a DMX saiu na vantagem aí. Exatamente, levou a melhor. E aí, QCB? Bom, a ideia principal é que o Gu acabou sofrendo e a gente sabe que Paquito, naturalmente, tem uma pressão a não ser level 4. Mas que o level 3 dele seja interessante, a gente sabe que o Gu com o Terizla, no level 1, já tem uma pressão impressionante. Verdade. Então, naturalmente, ele acabou tendo uma pressão mais tendenciosa, o Gu ainda assim, em cima do Tekashi. Porém, a partir do momento em que vem o King, bota ele pra correr, aí a pressão acaba mudando. Bom, o dash do Gu está indo assim, o Chukaku acaba gastando um teammate. E a gente vê que o próximo objetivo, 50 segundos. Vamos ver o que mais temos pra esse jogo. Naturalmente, a gente vê o Jump aí, que tá trabalhando muito bem. Olha, sem flash. Flash. Hum, rapaziada. É, o amigo, ele vai aí. Com o susto. De verdade, o meio do rio de Marte, vocês sabem como é perigoso, quem joga rank já tá acostumado. É isso aí, retornei pra terra do amecer, tava aqui fazendo os meus afazeres. Quatro minutos de jogo, dois abates a um, nas mãos da equipe da RRQ nesse primeiro instante. Vem levando a melhor aí, pelo menos, o número de kills. O Gu já tá por ali, focado com o Jump Style já no encalço dele. Vip Style vai trocando com o Gustavo Agusta, botando ali aquela pressão que não é costumeira inicial, né? Aquele gank que sempre rola lá embaixo, mas a tartaruga tá na nele oposta. Então, a treta vai ser lá em cima, Nix. É, vai mesmo, mas vou te falar, viu? Eu acho o Martes excelente pra essa luta. E o Minotauri e o Martes eu acho que jogam muito bem contra o Kufra, viu? Ele tem muita dificuldade de engajar. Ele entra, pode tomar dos dois ali, né? O Minotauri pode parar o follow-up e o próprio Martes consegue cancelar completamente o stun dele, então... Exatamente, tá em casa ainda o menino King, tem posição de tartaruga. Vamos ver como é que vai ser a inicialização por ali. Nesse momento, vem sendo tenso, mais uma vez, esse engage pra cima da tartaruga. Vamos ver quem vai levar melhor. O Blink tem posicionamento, tem formação de mapa. O G-Stile já chega dando no mar massivo. Tira ali um bom engage. O Gu conseguiu uma bela zona de penalidade. Vai tentando trazer o dano pra cima do Blink e é obrigado a recuar. Quem ficou sozinho é obrigado a recuar também. É obrigado a tartaruga ali. Nesse momento vem o Blink, toma muito dano. O Jump Style vai pra cima dele. Gu garante abate pra cima do Blink. Empata o número do placar. Vem tomando o dano, o King vai pra cima do Gu. Agora sim, segue, encaixa uma bela de meio de bem. Tem um jogado por ele e o D consegue o abate. Vai buscando o kill a kill. E a tartaruga está indefinida, CB. Ninguém vai fazer ela porque ambos os selvas aqui, os junglers acabaram caindo. Tanto o Jump quanto o King não conseguiram aguentar essa pressão. Porém, após a morte do King, eu já vi um ataque de caça ali, hein? É, mas eu vou te falar, viu? Eu achei estranho a forma como o Blink jogou essa luta. Eu esperava aquela ult mais cedo. Eu também. Ele demorou muito pra ultar e antes de ultar ele deu o flash pra trás, sendo que o Kufra já tinha dado o engage. Era ali o momento perfeito pra ele dar a ult. Se necessário, o flash pra frente pro Martins conseguir fazer a festa. Ou só isolar realmente o Kufra pra, né, eliminando ele e já tendo vantagem numérica pra poder lutar. Olha só, vai jogar com o pra cima dele, bem engajado por ali. É com a astral pra trás de lentidão, bem jogado por ele. Virou muito bem na parte do King, recua, sabiamente, sai no limite da honra. Vai ser um segundo por ali, toma a pedrada. Sengen garante o abate, agora sim. Leva vantagem numérica, talvez seja a tartaruga dos sonhos. Vai tomando o que há de mapa por ali o Sengen com ultimate belíssima e depois uma habilidade de acertar uma isaipada magnífica. Olha o King que vai ser aguentado por ali. Vai tentando segurar a tartaruga. Vai com calma, Nix. Que é só o menino King jogando, querido. Que isso? Tudo bem, informação de mapa por ali. Obrigado aí, qual e o de ligar seus sapatos negros. O King que irá não te abate na tartaruga. Bela jogada agora aí, quem se coloca no mapa. Diga, menino Nix. Eu não sei o que o Blink tomou, mas eu sei que eu quero igual. Eu tinha morrido ali de Minotauri. Chama o VAR. Eu tinha morrido de Minotauri. Chama o VAR agora. Chama o VAR e vamos fazer as contas. Eu não entendi, porque assim, se ele tivesse com um golpe de bravura, beleza. Entenderia aquela cura. Mas só da segunda skill, aquilo não faz milagre não, gente. Como é que ele fez isso, não? E assim, desculpa. E o King parando o pulo do Kufra com a 1 ali, vindo da pixel ali. Não, ali eu não acreditei. Eu falei, não, não é possível. Eles tomaram alguma coisa aí. A RQ é meio diferente esse jogo. Ela veio com um molho diferente. É, veio. Vamos lá então, 7 minutos e 16. E a partida agora é outra. O Dreamax 3 skills R e a RQ é a Kira 5 kills nesse momento. Olha só, Jumpstein tentou engajar pra cima do Seigen. Foi buscar lá atrás e o Seigen ligeirinho conseguiu sair com tranquilidade. O King faz o seu recurso do Purple, tá tranquilo. Por enquanto, as duas equipes se estranharam no início. Já temos um número maior de kills em relação à partida passada. Foram 7 a 2, na verdade. Estamos quase chegando lá. Olha o Gustalagusta, tentou engajar pra cima da torre. Vitor virou pra cima dele. Força conjunta pra tentar somar o dano. Volta no Dexter, é cobrado. Gustalagusta, nome da kill. E o J responde muito bem a altura. Um abate pra cada lado. Agressivo o menino Vitor, hein? Foi cobrado por isso, Nix. O Nix falou no começo do draft sobre isso aí. Não, é que assim, eu acho... Cara, não para de vir aqui o da RRT, né? Não deu tempo, não deu tempo. Mas eu vou falar, eu achei que a decisão do Vitor ali, ele não encarou muito bem. Ele virou pra cima da Carry e a Carry tá ali pra justamente espancar ele. Ele foi lá e morreu. A Carry também acabou sendo levada, mas foi melhor pra Carry. Ela pegou a kill e ele não. Pois é, levou vantagem agora nesse momento. O ADC Gustalagusta jogando de Carry nesse primeiro instante de partida. Oito minutos e dezessete é outra partida, né, Vicom? Outra partida e muito curioso. Eu ia até falar, a Carry consegue fazer uma defesa, né? Contra o Cloud, que se você usa ali aquela vento da natureza, você consegue dar ainda uma atancada bem melhor, mas você vê que foi no dedo mesmo, né? Porque não tem fechado esse item, então foi uma disputa X1 mesmo, valendo tudo. E vamos ver quem leva a melhor. No fim, quem ganhou ali a disputa foi o Gustav, mas o Yudi falou Ah, não, vamos acabar com essa brincadeira, vou levar essa brincadeira uma kill aqui. E agressivou pra cima e fez muito bem que conseguiu não deixar essa Carry ficar cada vez maior, né? Garantiu a killzinha em cima dela. Olha isso aí, que foi buscar aproximação ali. Lá atrás o Jump Style, distante, conseguiu acertar uma pedrada. Olha só, o Gu consegue o engage, bela jogada por ele. Conseguiu acertar a fúria de Tirano. Vem jogado o Vitor, consegue a força com o Jog. Gustalagusta consegue bater pra cima do Gu. Ainda tá vivo o menino King, recua. O Jump Style tentou pra ali o requeiro, ele olhou até pra cima do blink, não foi muito bem aplicado. O Vitor Style sobrou lá atrás sozinho. E vai ser cobrado o Gustalagusta lagusta. Double kill da Asmausene. Ai, e a RQ leva vantagem. O Lorde parece um sonho constante, Nih. É, Bane, será que estamos num meta aí de pio? Jogar pra dois tempos? Porque dá pra perceber que tanto a RRQ, quanto a DMX, quando estão com composição de engage, eles têm muita dificuldade de encaixar aquele engage. Principalmente contra o Minotauro. Acho que o Minotauro tá sendo um pick gigante na série. Exatamente. Aí você tem aquela primeira agressão, mas tem a volta, né, menino? Tem sempre aquela vingança que vem a cavalo, né, CB? É, o Leomord? Pra mim, eu confundi o Blink, o Minotauro com o cavalo ali. Mas beleza, sai do barco. Sai do barco aí. Dá pra montar, mas é outra história. Pera aí, não sei. Pera aí, pera aí. Pera aí, CB. Não sou eu que tô falando do cara aqui, não. Vamos lá, pera aí. Vamos lá, então. 10 minutos de partida. E aí, que é outro no mapa. Vitor Style tenta fazer a limpeza. Deixa ali o Dexter pra pagar a conta. Blink tem informação de mapa. Vem buscando informação. O Shukaku, ele pega uma bela fruta, tirando. Bem jogado por ele. Engage causado. Tenta responder muito bem ali. Do Epstein, o Requei Violeta não foi suficiente. Tomou o Kassar. Obrigado aí. O Lorde vem marchando vagarosamente. Gusta lá, gusta novamente o nome da Kill. 4 abates, 1, 0, vira o menino. O Lorde tava novinho, mas caiu ali no pé da T3. A que custo agora sofre a Dream Max? Ah, um custo foi grande aí. Eu até entendi a estratégia da Dream Max. Foi o seguinte. Pô, se o Minotauro equipara o nosso engage, vamos virar no Minotauro. Antes que ele possa lutar. Mas a gente tá falando de um Minotauro que já tá mais forte, né? Tá 10x4 no jogo. Ele já tá... Já segurou naquele momento. Aquele momento que ele não saiu com nada de vida. Imagina agora. Olha só o Echo Astral. Vem trazer o Vigidão. Bem jogado pelo King. Vai buscar o Shukaku embaixo da torre. Não tem torre que segure. Ela cai no meio do caminho. O Gustalagusta derrubou. Vem por ali. A força conjunta tenta paralisar. Mas Double Kill nas mãos do King. Vai buscar a triple eliminação. É cobrado por ali. Jump Style. Garante a Kill no Kassar. Foi no detalhe. Garante ali a paralisação. E o King foi de base. Leva vantagem a Reiki. Mas a Dreamax tá viva, CB. Olha, duas coisas aqui. Ou é Metafé ou é Metavar. Metafé não. Metafé, Reiki não quer morrer. Eu ia falar uma coisa. O Minotauro do Blink toma menos dano embaixo de torre. E dá mais stun. Porque eu nunca vi tanto pulo em cima do Minotauro assim. Vou copiar a build dele. Isso aí, aqui eu já vi. Anota. Tá aí, família. Tá aí na tela pra vocês. Anota. Ele que não fez o frasco do oásis ainda. Tá fazendo de terceiro item. Olha só. Então deve ter sido muito por isso. Porque tem muito Minotauro que começa com frasco do oásis. Já abre com frasco. E olha, interessante. Olha o Chukaku. Tentou por ali a vingança do Tirano. Não encontrou ninguém naquela brush. Mas fez uma bela identificação de mapa. Traz informação necessária pra Dreamax tentar respirar. Não perdeu muitos objetivos de torre. Apesar de ter um Lorde batendo constantemente. Ali perdeu apenas a T2 do top lane ali da equipe da Dreamax. É, e agora você pode ver que a equipe da RRQ não puxa o mid de uma vez, né? Eles estão dando aquela mais tranquilizada. Porque eles preferem que o mid seja, fique eliminado. Mas agora a Lilia jogou muito bem. A RRQ acabou não calculando muito bem. E agora a Wave tá bem mais próxima da torre da Dreamax do que da RRQ. Consequentemente, a pressão do mid agora vai ser da Dreamax. Exatamente. A gente consegue ver que eles estão tentando fazer ali um controle já do Hill pra proibir, né? Não deixar com que eles se aproximem tanto assim. Tekashi ainda tá limpando a lane, quer ganhar ali essa vantagem. E logo mais, quando eles verem... A trocação no Lorde foi pego sozinho pra ali o Blink. Agora sim, Jumpstyle consegue efetivar. O Ecoastral chega pra causar lentidão. Informação de mapa pra equipe da RRQ. Cobra muito bem ali agora, Jumpstyle. E o Yudi vira muito bem. E no sapato dos negros se reposiciona. Tá com o HP ali. Pum! Agora a equipe da DMX é o momento deles. Precisa brigar por esse Lorde. Mas eles aproveitaram, hein? Porque o Tekashi apareceu lá em cima. Era pra RRQ tirar a cara. Acabou o Blink ficando dentro do range. Mas não virou Lorde. Ele ainda tem flecha. A próxima luta ainda tá aí. Então foi meio que elas por elas essa aqui. Falaram no Minotauro, foi cobrado, hein? Verdade, né? Tava na hora, né? A Vico falou e aí, meu amigo? Cobraram o menino Blink ali. Ele caiu sozinho, mas caiu atirando. O Vitstyle consegue agora derrubar o objetivo. Vamos ver como é que vai ficar esse Lorde disponível agora aos 3 minutos e 28 segundos. Por enquanto, aquela dança que vai levar a melhor. Quem se posicionar melhor e tiver mais paciência. Olha só o Seige. Abre uma bela de uma visão ali pra cima do Jumpstyle. Consegue um bom dano de ferido agora. O Chukaku tem informação de mapa. Traz todo mundo esse scout. E o check-out necessário pra não agressivar. É só um Lorde de quase 14 minutos, Vico. Exatamente, Lorde de 14 minutos. Mas o time da RRQ ainda tá aparecendo, né? A gente vê que o Chukaku continua ali na lane, tentando avançar. Mas que se demorar muito pra aparecer a DreamX vai começar a cobrar e tentar punir a RRQ. Seja pokeando ou tentando trazer essa pressãozinha. Olha o Cloud ali. Aí não podia ter aparecido, né? É bem arriscado o Cloud aparecer nisso. Mas posso falar um negócio? Vocês estão percebendo que o Tekashi não tá completando? Ele não volta pro Lorde? Ele quer manter aquele split. E eu acho que não só pela pressão. Ele sabe que o Cloud nesse momento, porque é algo que o Vitor faz muito, ele quer splitar quando ele sabe que a fight tá meio assim, entendeu? Então pode ver, ele já tá lá pegando pressão no Cloud e agora ele tá indo pra Turf. Eco Astral, abro pelo Seigen ali, bem jogado do Blink, vira na fúria Miluana pela jogada, combate com a primeira habilidade, foi levantado por ali com o Salagustão, nome da Kill, mas por do Buu. Levantado também, Blink e Heikei, violeta mais a kill, fica nas mãos dele. E o D-King responde muito bem, pega o objetivo de Lorde. Sete kills agora nesse momento, o Lorde aprimorado tá na casa da Heikei, você vê. Uma linha de frente por outra, praticamente foi isso. Tivemos um suporte, um roaming do lado da Heikei, enquanto o Buu ali com o seu tanque, o seu bruiser da Dream Max. Logo, existe uma pressão a mais porque tem o quinto player ali a mais da Heikei. Tem o Lorde chegando aí e a pressão pode ser boa pra eles. O problema é que o Yuji já tá bem forte na partida e eles têm esse potencial de Clear Wave. Yuji controlando muito bem a distância ali, trazendo um bom dano, tá aí exímio na partida, mas quem tá fazendo uma belíssima também é o Blink, né? Então dá pra dispensar a atuação dele nessa partida, tá genial. Pra mim o gold da partida. Assim, claramente o King também jogou excepcionalmente bem, mas eu tô achando ele muito bom. O Link tá jogando muito bem. Vamos ver como é que vai ser a inicialização por ali agora nesse momento. O Lorde vem descendo, agora tá novo. O Lorde revigorado, cheio de sangue, partindo pra cima da torre. Mais uma vez o Equastral do nosso querido Seigen pra dar a identificação de mapa, causa lentidão. Vem Jump Style tomando os primeiros estranhamentos ali do Tekashi. Levantado ali nesse momento aqui no capo aplicado. Tenta fazer a defesa com maestria, não perde nenhum objetivo. E agora sim, sobrando pra trás ali o King apenas pra trocar com a sombra do Jump, pra ter aquela diferenciação. Tá descendo mais um Wave, mas defendeu com maestria, hein, CB? Falamos, né? Tem essa questão de Clear Wave. Agora eles vão abusando um pouco mais. Essa T3 vai cair de qualquer jeito. A pressão acaba sendo quase que natural. Enquanto isso, a gente vê o Vitor lá, que acabou fazendo essa pressão também. Conseguiu limpar na região inferior. Epa! Fala, Gusta. Bem, bem jogado. E eu vou te falar, viu, eles terem levado a T3 especificamente da inversa do Lorde é excelente. Mágico. Porque agora lá no top, se nenhum dos dois times aparecerem, vai puxar consequentemente e naturalmente pra RRQ. Então agora RRQ pode jogar com o 5 no Lorde, dane-se o top, que alguém do time da DMX vai ter que responder. Obrigatoriamente, senão vai acumular Wave de Super Minion Eterna lá em cima. Olha só o Gu, obrigado a gastar o Flash e recurso também da Ultimate ali pra se reposicionar. Que custo, hein? Sofreu ali o menino Gu, quase que ele paga com a vida ali. Mas tava ligeiro, gastou ali no time exato a sua Ultimate. E o Flash, talvez nem tivesse necessidade de gastar a Ultimate, né, CB? Acho que dava range pra ele fugir ali, né? Talvez, mas o medo era que a RRQ pudesse fazer o engage por cima dele, né? Talvez isso fosse o medo inicial. Até lá, Vitor. É o Deus do céu, né? É um risco, ó. É um risco aí, ó, sozinho, olha a RRQ como vê. Olha só o King posicionado por ali, tem visão, informação, é o que não falta nas duas equipes. Bom check-out de mapa, inclusive, pros dois lados. Ambas as equipes aí com bastante maestria nesse quesito aí mais macro game, né? Identificação de mapa, isso é importante, né, Nix? Ah, com certeza. E eu vou te falar o seguinte, o Claudio até conseguiu achar uma boa abertura pra ele conseguir cortar o item lá no meio. Mas não é tão fácil assim nesse momento de jogo, viu? Ali ele se arriscou um pouco, mas deu certo, graças a Deus. Pan de limite, com certeza. Olha o Lorde disponível naquela de novo, aos 17 minutos e 47 segundos. 13 kills agora pra RRQ, 7 kills pra DreamX. Tá posicionada já a RRQ todinha. E aquele menino Tekashi não quer largar esse osso aí, hein? Mesmo com a pressão natural, ele não larga o osso do top lane. Não larga de jeito nenhum. E a RRQ agora tá jogando bem. Todo mundo tira na cara, o Blink não tá se expondo tanto. Até que o Tekashi desça ou que o Claudio saia. Agora eles já podem se expor mais. Inclusive é o que eles fazem. A partir do momento que o Claudio aparece, o Blink faz o quê? Vai pra cima. Olha só, o Gu engajou ali com a ultimate. Em zona de penalidade pra cima do Blink, ele consegue se reposicionar muito bem. Um jump style. Obrigada, recuada ali, levando vantagem nesse momento. Vamos ver como é que vai ser a entrada do Shukaku. Vingança do Tirano bem aplicado. O Lorde garantido nas mãos do King. Gigante. O Gu responde muito bem. Manda King de vala. Vig pega o abate pra cima do Blink. Agora ficou difícil. Vem cetro do inverno, mas não tem pra onde correr. Tekashi vai de vala. Três abates na mão da DreamX. O Lorde tá na casa da RRQ, mas paga com a vida, CB. Valeu a pena? Será? Você troca o Lorde por três quilos, CB. O Lorde ou três quilos misteriosas? Boa. Leva vantagem. Agora, Vitor, vai oprimindo ali aquela lenda oposta que o Lorde vem descendo. Tranquilidade na casa, né, Nyx? É, mas assim, eu acho que o Blink deu uma vacilada nesse Lorde. Dessa vez ele gastou out muito cedo. Depois de ter tido que gastar um flash defensivo, ele gastou out. Ninguém do time da DMX tinha engajado. Ele gastou mais pra tentar garantir o Lorde ali. Só que eu acho que acabou ferrando a teamfight dele. Porque, igual eu falei, o papel dele na teamfight é o que muda o jogo. É ele que segura o segundo tempo. O Martes com a segunda skill até consegue segurar, mas ele, principalmente, tem que tomar muito cuidado com a ultimate dele. É, nada definido ainda na tela do amanhecer. Três abates pra RRQ Akira. Dez abates pra Dreamax aos 19 minutos com 42 segundos. Tá equilibrado o jogo, apesar de não ter a torre de T3 a Dreamax, CB. Hum, e isso fica um pouco mais complicado. Mais uma vez o Lorde fica do lado oposto, né? Até um acabou caindo pela equipe da RRQ. No caso, né, que o Cláudio acabou quebrando ela. Porém, mais uma vez, a ideia, como foi citado pelo Nyx, acabou jogando uma ultimate ali que acabou isolando o Blink, né? Ah, a ultimate foi justamente no clone da Ginevere. Tudo bem. Ainda assim, pra um alvo isolado... Ah, eu entendo o uso da ultimate. Mas ela já tinha... Acabou de gastar o salto. A gente sabe como funciona a segunda da Ginevere. Então, não deveria acontecer. Vamos ver se agora ele fica esperto pro próximo. Mas também a Dreamax já tá crescendo muito nessa partida. Um Shukaku ali, que faltou ali dois itens ali pra fechar build. É, e eu vou te falar, viu? Essa Lili aí vai jogar... Assim, eu tô vendo ela jogar com muita tranquilidade esse jogo. E ela, pelo que dá a entender, vai continuar jogando com muita tranquilidade. É o estilo do Yuji, né? Ele não se coloca em pressão. Ele joga safe, tranquilo, né? Isso traz facilidade pra ele rotacionar. E também muito dano. O menino tá virando 5-0-5 aos 20 minutos de partida. Gigante, né? Não. O Yuji, pra mim, tá jogando muito bem, de verdade mesmo. O posicionamento dele... Magnífico. Arrisco a dizer, claramente, um dos melhores midlaners aí do Brasil. Coloco. Polêmica a sua informação, viu, querido? Polêmica, né, CB? E tá errado? Não, negativo. Muito pelo contrário. Corretíssimo. Assino embaixo em número, gênero e grau. 100% de participação nos abates. Ele e Yuji. E até lá a gente vê mais uma vez o movimento ali pra essa chegada de Lorde. Vinga se tirando na clicada, pra cima do King ali. O Chicago tentou a inicialização. Vem o eco astral do Seigen pra trazer um pouco mais de conforto. Levou o dano mais curto ali. Tentou engajar no lugar errado. Obrigado aí. Perde a vida praticamente. Tendo real pra Lívia. Tá, eu viro pra cima do Gustav. Requiem Violeta não foi suficiente. Blink tenta se reposicionar. Toma muito dano, mas consegue sair com vida. Chama o VAR. Segundo aí que CB novamente, Blink sai. E no limite ainda consegue pegar ali o seu Imortal, hein? Volta pra partir do Blink de maneira magnífica. Jump Styles tenta por ali com o Lorde. Vai causando ali os primeiros movimentos. Só pra dar informação de mapa. Mas tem muita rota puxada pra R&Q, Nix. É, mas o Jump aí conseguiu acertar. Corrigir a cagada aí que, infelizmente, o Shukaku deu. Não precisa engajar. Não faça isso. Não tinha por que o Shukaku tá lá. Não, não tinha. Exato. Novamente agora o Shukaku tem informação de mapa. Ele já tem seu ultimate ali. E gasta também o Sagan, o Eco Astral, pra ter informação de mapa. Blink tá posicionado. Vamos ver como é que vai ser a entrada do Shukaku. Jump Styles deixa seu clone ali pra pagar a conta. Sai com tranquilidade. O Lorde tá sendo definido. O Gull tá por ali posicionado. Olha só, engajar garantido. Força conjunta pra tentar limar. King e garante a bate nas barbas do Kassar. Levantou o Vitor. Levantou o Vitor. Olha o TKassi. Olha o TKassi. Vai ter caixa e buscar sozinho o que tava difícil. Dá pra botar as mãos do Vitor. Não sei se é suficiente. Tá lá. No backdoor, debaixo das barbas da Dream Man.